97 News 97 News Nós estamos aqui agora com o Lucas Pires Ataídez Um jovem, apenas 17 anos E ele estava contando pra nós aqui em off Sobre a escola Família Agrícola E nós curiosos como somos Nós fomos fazendo umas perguntas E algumas coisas que ele falou pra nós São muito legais Ele vai falar um pouquinho aqui E explicar o que é a escola Família Agrícola Bom dia caros ouvintes da 97 Como foi apresentado o Sr. Lucas Estudante da escola Família Agrícola Colé Que tem trabalho voltado aos técnicos em agropecuária E assim, capacitando Hoje estamos capacitando 28 municípios Temos 28 municípios que estão inscritos na nossa escola Essa escola foi fundada há 27 anos atrás Com a iniciativa italiana do Padre Aldo Luqueta E assim, o trabalho dela é totalmente voltado A capacitação de jovens, filhos de agricultores familiares Pra ter essa ideologia e estar melhorando a nossa agricultura familiar Que está sendo cada vez mais valorizada no nosso entorno E assim, esse trabalho que fazemos é todo voltado à agroecologia Na não utilização de agrotóxicos E é muito importante nos tempos que estamos vivendo Que percebemos que cada vez mais temos que preservar o nosso meio ambiente Certo, então uma escola Família Agrícola Ela trabalha exclusivamente com produtos orgânicos Com produtos orgânicos, exclusivamente Fazendo técnicas orgânicas, né Assim, descartando totalmente a utilização de agrotóxicos Criando um ambiente tranquilo Que tenha qualidade no ecossistema, né Criando... A gente não mata a praga A gente afasta ela pra que ela não atrapalhe nossas plantações Certo, a região aqui, então necessitaria muito de uma ampliação De uma escola Qual um local aí que você vê que seria também muito positivo Se implantar numa escola Família Agrícola aqui na região? Eu, pelo meu ponto de vista, em Brumado Que poderia estar fazendo a escola Família Agrícola Porque poderíamos estar atendendo municípios em torno Como Brumado, Marais de Pedras, Aracatu, Anagé Que, inclusive, esses alunos vão para a escola Família Agrícola Que temos alunos desses municípios Aí tem o que ocorre Os alunos desse nosso município Estão indo para a Caculé Em vez de nós estarmos mesmo nesse nosso município Que seria muito importante Os alunos saem formados em técnico em agropecuária, é isso? Isso, saem formados em agropecuária A duração do curso é 4 anos, né Porque lá a gente tem ensino médio e ensino técnico junto E a carga horária é o seguinte Trabalha-se com a pedagogia de alternância Ficamos 15 dias na escola E 15 dias em casa Realizando trabalhos, realizando estágio E está também já capacitando os nossos agricultores Nossos pais, tios e família Certo, para finalizar Pelo que a gente percebe Ainda existe um tabu muito grande Contra o produto orgânico Como é que vocês estão fazendo Para desmistificar essa questão? Inclusive a nossa escola participa De várias feiras que ocorrem Por exemplo, participamos em Biasso C Ocorre também no próprio município de Caculé A gente participa para estar mostrando nossos produtos E sempre convidando aqueles que queiram visitar Para conhecer nosso trabalho Estamos lá de portas abertas Mas existe esse tabu ou não? Existe, e muito Hoje o povo não quer um produto de qualidade Ele quer aquele produto bonito de se ver Mas às vezes o produto bonito tem muito agrotóxico Para ele ficar bonito Isso que é o caso da agricultura orgânica É diferente Os produtos não ficam com colorações Igual, muito claras Ficam com colorações mais escuras Por causa também de defensivos que nós utilizamos Os próprios defensivos também são orgânicos? São orgânicos Totalmente orgânicos Como por exemplo Temos a utilização da própria urina de vaca Como repelente O extrato de algumas plantas da região Que serve também como repelente Como disse Nós não fazemos o trabalho de matar praga Sim, afastamos elas Para que elas não prejudiquem nossa lavoura Tá bom, obrigado 97 News 97 News